Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos de mais ao nosso Evangelho no Ar de hoje. Bem-vindo, gente! Eu sou o Eduardo. E eu sou a Pulpilona. E hoje a gente vai fazer o Evangelho sobre... Vamos chegar bem perto por causa do som. E vamos achar de novo o Evangelho que eu quero... É o capítulo 4, né? Quem escolhe são os espíritos, tá, pessoal? Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bom, antes de tudo, já deixa o seu comentário abaixo. E hoje a gente vai falar uma coisa, uma novidade, uma coisa impressionante. Aguarde até o final que vocês me ficarem de cara de saber. Eu não posso falar agora, não posso falar agora. Você tá com o moletom do Alisson, meu? Tô. Nossa, Alisson, culpa nem minha não, velho. Ela pegou o teu moletom, velho. Ele vai ficar bravo, porque ela deixou no meu carro, velho. Então, bom, vamos lá. Foi mal, Alisson. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Pega o seu copo de água, já coloca aí do lado. Já se prepara. Tá quente, é quente. Já se prepara. Ah, tem o desligado? Não, deixa assim, tá bom. Vai, vamos lá. Vamos fazer a prece inicial. Iniciamos agora o nosso evangelho que o Mestre Jesus possa abençoar a todos os participantes do mundo espiritual e do mundo físico, que assim seja. Bom, no final a gente vai fazer também uma pequena meditaçãozinha, tá bom? E eu quero saber de vocês uma coisa. Vocês gostam de meditação ou não? Comentem aí embaixo, tá? Bom, por favor. Só o primeiro. Móis alta. Tá. É, aqui ó. Tá. Ressurreição e reencarnação. Não, aqui. Ué, você falou que... E veio Jesus... E veio Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe. Interrogou seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens, quem é filho do homem? E ele respondeu, uns dizem que é João Batista, mas outros que Elias e outros que Jeremias. Ou algum dos profetas. Disse-lhe Jesus. Então, olha só, qual é a situação? Jesus estava indo lá para a cidade de Cesareia, que é a cidade de Filipe, onde Filipe tinha nascido tudo. E aí, Jesus falou assim, apóstolos, quem que estão dizendo por aí que sou eu? Olha a pergunta de Jesus. E aí, eles respondem. Bom, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então, olhem só, isso é a reencarnação total, porque João Batista tinha morrido e os outros também tinham morrido. Então, o que as pessoas naquela época pensavam e acreditavam na reencarnação ou na ressurreição? João Batista tinha morrido há pouco tempo. Então, você vê que eles acreditavam, mas era um pouco confuso isso. Mas, claro, que fica muito claro aí que eles consideraram em algum ponto, na verdade, todo mundo considerou que Jesus era alguém que já tinha morrido antes. Por favor. Disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E respondendo, Jesus disse, bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim, meu Pai, que está aí nos céus. Então, olha só. Então, Jesus fala, e vocês, quem vocês acham que eu sou? Aí, Pedro, o apóstolo, que na verdade é meu mentor hoje em dia, responde assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou seja, você é Jesus, filho de Deus. E aí, Jesus fala o quê? Não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas, meu Pai, que estás no céu. Ou seja, foi uma revelação mediúnica. Ele está falando que não foi o corpo físico. Johnny! Não foi o corpo físico que revelou isso, e sim o mundo espiritual. Meu Pai, que estás no céu. Porque todo bom espírito trabalha em nome de Deus. Então, quando ele fala, meu Pai, que estás no céu, ele está falando que os espíritos do plano espiritual te revelaram isso. Não foi uma revelação física, uma revelação material, uma revelação biológica, um conhecimento que estava na mente dele. E sim, um conhecimento vindo do mundo espiritual. Continua. E chegou Herodes, o tetarca. A notícia de tudo o que Jesus fazia e ficou quieto. Porque diziam-nos, é João que ressurgiu dos mortos. E outros, é Elias que apareceu. E outros, é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então, disse Herodes, eu mandei degolar a João. Quem é? Pois este de que ouço semelhantes coisas. E buscavam a ocasião de ouvir. Entenderam? Então, o que acontece? Chegou para Herodes essa notícia de que Jesus estava fazendo um monte de coisa. E aí, ele ficou inquieto porque alguns viviam que era João que tinha ressurgido dos mortos. Ou que era Elias que apareceu. Ou algum dos antigos professores que ressuscitaram. Então, eles acreditavam em reencarnação e em ressurreição também. Então, era um pouco confusa essa ideia. Mas, sim, a reencarnação estava aqui. Então, vai, continua agora o último texto aqui. Após a transfiguração. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo. Pois, por que dizem os escribas que importa vir a Elias primeiro? Mas Jesus respondendo disse. Elias certamente há de vir e restabelecerá as coisas. Digo vós, porém, que Elias já veio e eles não o conhecem. Antes vieram dele quanto quiseram. Assim também o filho do homem há de pedecer as suas mãos. Então, compreenderam os discípulos que era João Batista que Jesus lhe falara. Então, olha só. Então, vamos lá. Após a transfiguração. Transfiguração foi aquela situação que Jesus apareceu. E que Elias e Moisés foram visitar ele no monte. E que eles estavam. E Jesus estava com as vestes muito bonitas e tal. Porque Jesus estava desdobrado. Então, Jesus desdobrou e estava conversando com eles em espírito. E os espíritos e os apóstolos viram. Mas ele está falando aqui. Por que dizem os escribas que Elias tem que vir primeiro? E Jesus respondendo lhes disse. Digo que Elias já veio. E eles não reconheceram. Ou seja, Elias reencarnou como quem? Vamos ver aqui. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o filho do homem. Que há de padecer em suas mãos. Olha a frase. Olha a frase final. Então, compreenderam os discípulos que era de João Batista que Jesus lhe falava. Ou seja, João Batista é a reencarnação de Elias. Quem está falando isso é Jesus. Não sou eu, Eduardo. Nem a pupila. E nem Allan Kardec. É Jesus. Então, vocês prestem atenção que a reencarnação está claramente na Bíblia. E tem outros pontos também que a gente já sabe. Que a gente já conversou sobre isso. Por exemplo, como aquela hora que Jesus vai curar o cego. Eles falam assim. Mestre, o que este homem fez ou os pais dele para que ele nascesse cego? Como que o cara pode ter feito uma coisa para nascer cego se ele não teve uma vida anterior a essa? Então, é muito importante a gente refletir sobre isso. Que a reencarnação está, sim, em vários pontos da Bíblia. Ou na conversa com Nicodemus. Que Jesus fala o que é da carne é o que é da carne. O que é do Espírito é o do Espírito. Ele fala que é preciso nascer de novo para chegar ao plano superior. Então, tem vários pontos que realmente a reencarnação está na Bíblia. Embora em alguns momentos a ressurreição está confusa. Então, Allan Kardec fala sobre isso depois num texto. Mas, como a gente já comentou, a gente não vai falar. Mas, se vocês quiserem, vocês podem ler. Inclusive, tem uma parte aqui. Eu vou ler a parte do Nicodemus aqui. Havia um homem dentre os fariseus, chamado Nicodemus, senador dos judeus, que veio a encontrar Jesus e disse. Mestre, sabemos que viesse da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Então, Nicodemus chegou para Jesus e falou assim. Jesus, a gente sabe que você veio de Deus, porque senão você não conseguiria fazer esses milagres. Porque só os bons espíritos que vão conseguir fazer isso. Então, os bons espíritos vieram de Deus. Jesus responde. Em verdade, em verdade, vos digo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, Nicodemus pergunta a Jesus. Como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Olha a pergunta, óbvio, porque Nicodemus não entendeu o que ele quis dizer. Aí Jesus responde. Em verdade, em verdade, vos digo. Se um homem não renascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é da carne e do espírito é do espírito. Não vos espanteis. Se vos digo que é preciso nascer de novo. O espírito sopra onde quer escutar a sua voz. Mas não sabei de onde vem nem para onde vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do espírito. Olha então o que Jesus está dizendo. O que é da carne é da carne e do espírito é do espírito. O que você entende disso? Que há uma diferença. Entre as coisas do plano espiritual de Deus e as coisas do homem. Isso. Então, a reencarnação é uma questão. O espírito é separado disso. E depois Jesus fala. O espírito sopra onde quer escutar a sua voz. Mas não sabe de onde vem nem para onde vai. É uma encarnação. Quando você reencarna, você não sabe de onde você veio. E nem para onde você vai. Então, Jesus deixa muito claro isso daqui. E aí, no final, Nicodemus perguntou. Como pode isso acontecer? Aí Jesus fala. Sois mestres em Israel. Ignorar essas coisas. Em verdade, em verdade, eu vos digo. Que apenas dizemos o que sabemos. E apenas damos testemunhos do que vimos. E, entretanto, não recebeis nossos testemunhos. Mas se não acreditai, vos falo das coisas terrenas. Como acreditai quando vos falai das coisas do céu? Ou seja, né? Jesus está falando assim, ó. Vocês são meio pulgos aí hoje em dia. Se você que é o cara que é mestre em Israel, não entende o negócio. Não adianta eu querer falar das coisas do céu. Se vocês, resumindo. Se vocês são mais presos nas coisas da terra. É, não adianta eu querer falar do mundo espiritual. Se vocês ainda não entenderam nem as coisas da terra. Da terra, isso. Então, assim, é muito importante a gente refletir. E depois tem um texto que aí a Allan Kardec faz uns comentários sobre esse pedaço da vida. Mas, obviamente, assim, que além desses outros... Além disso, tem muitos pontos que você pega ali minuciosos. Que você percebe que eles falam, sim, de vida após a morte. Eles falam, sim, de reencarnação. Tirando aquele vídeo que a gente já fez do Conselho de Constantinopla. Que deixa muito claro que a Bíblia foi adulterada, né? Tinha mais textos, né? Sim, tinha mais textos. Já fez esse vídeo, né? Recentemente, é. Tinha mais textos da reencarnação. E no segundo Conselho de Constantinopla. O imperador Faustino, né? Não, o Júlio. Júlio. A esposa do cara é a Faustina, né? Ela removeu. Ela pediu para que o imperador removesse esse texto da Bíblia. Então, tem um vídeo aí que vocês procuram aí, né? Não sei se era esse nome, Faustina, não. Não faço, não os outros vai achar que seja. Acho que é Faustina, sim. Mas, tudo bem. Vamos lá. Então, é isso, pessoal. Vamos fazer ensinamento? Quer falar alguma coisa? Eu não. Já falei tudo o que eu queria. Tá. Então, reencarnação, todo mundo ficou claro. Vamos lá. Agradecemos muito a todos os bons espíritos que vieram aqui conosco. Que realizaram esse evangelho. Pedimos para que Jesus abençoe e ilumine todos os nossos amigos. Tanto do plano físico, como do plano espiritual, que estão realizando esse estudo. Mesmo que não seja ao vivo. Mesmo que seja depois. Seja outro dia, outro ano. Não importa. Que os bons emissaios de Jesus possam visitar e dar as bênçãos necessárias. Que assim seja. Vamos fazer agora uma meditação rápida que a gente está fazendo, né? O que eu vou pedir para vocês é o seguinte, tá? Vamos imaginar... Vamos fazer uma meditação da cura. Muitas pessoas fizeram e estavam com dor de cabeça, passaram. Estavam se sentindo mal. Que é o seguinte. Vocês vão imaginar que vocês estão numa aura verde. Tá? Vocês vão imaginar como se fosse um fogo verde. Porque ela já começou, pode fazer isso na tua casa. Você fecha o olho com bastante tranquilidade. E vai se imaginar um fogo verde em volta de você. Não muito para frente, mas realmente em volta. Como se fosse uma chama mesmo. Sabe uma chama de uma vela? Isso daí. Você vai imaginar aquele fogo verde saindo do seu peito. E expandindo em volta do seu corpo. De uma forma, assim, suave, mas ao mesmo tempo agressiva. A agressividade em um sentido de grande força energética, né? Você vai colocar a sua energia realmente nisso. E aqueles que precisam ser auxiliados para a cura, etc. Serão nesse momento. Porque os bons espíritos... A minha equipe espiritual, que tem mais ou menos 400 a 500 espíritos agora, está atuando. Quando a gente faz essas meditações, está atuando para auxiliá-los. Tudo bem, então? Ok, então. Isso você pode fazer também ao acordar, se dormir. Mas sempre com um bom pensamento, em boa vibração. Então, o que eu ia falar para vocês é o seguinte. Que nós estamos lançando... Pera aí, deixa eu pegar algumas coisas. Fala aí da loja. A gente está lançando, gente, nossa loja. Loja Chama Violeta. Vai lançar amanhã, né? Hoje. Hoje. Vai lançar hoje. E vai ter várias coisas legais. Vai ter camiseta do Espiritismo Raiz. Camisetas com frase do Eduardo, do Chico Xavier. Caneca. Canequinha bem legal. E vai ter peças de resina. Que a Pupilona faz algumas, né? Não todas. E vai ser bem legal, gente. Vem, Eduardo. Adesivo. Adesivo. Garrafinha. Qual é o intuito dessa loja? Óbvio que isso aí perto dos meus negócios não vai dar grava nenhuma, né? E a gente quer fazer o quê? Construir uma série de empresas que possam doar parte dos seus lucros para fazer a caridade. Então, isso daqui, por exemplo, é uma garrafa que vende na nossa loja. Gela muito. É. Muito. É um potinho maroto que eu mesmo, a gente que fez, fala aí. Pupila que fez. Esse eu que fiz. É, ela que fez. Alguns eu fiz também. Morte. Eu que inventei. Na verdade, os espíritos que inventaram. O negócio aqui de incensário com as cores do chakra. Aí tem as canecas. Pega uma camiseta. Tem as canecas. Mas é que a gente estava tirando foto agora, antes, para poder colocar no site. Então, assim, é uma ótima... É um ótimo presente para vocês comprarem. E o importante aqui é a gente fazer a divulgação do espiritismo. Porque você está lá vendo essa caneca. Todo dia você vai se lembrar de alguma coisa boa, etc. Né? Então, essa é a ideia. E as resinas são peças bonitinhas que, meu... Ó as camisetas, ela. Ó, eu trouxe mais... Mostra a camiseta. Esse é a Sara aqui, ó. Dá chama violeta super bonitinha. Para mulher e para homem. Ó, e aí atrás está escrito espiritismo raiz. E aqui na frente está uma frase. Aí tem P, M, G, GG. Ó isso aqui. Que bonito, gente. Imagina, você comprar isso aqui. Eu fiz esse, a pupila fez esse. E também tem... Como chama isso aqui mesmo? Pirâmides. Organite. Organite. Que é uma coisa bem bonitinha. Eu gosto disso aqui porque, assim, você coloca isso na casa. E você... Eu quero que isso seja um símbolo de reflexão para você. Porque isso aqui, querendo ou não... Primeiro que tem pedra, né? Que já tem uma energia boa que a gente carrega ela aqui. Segundo que isso daí, você acaba, assim... Vamos dizer, relacionando isso à sua reforma íntima. É isso que eu gostaria de fazer. Que você relacionasse isso à sua reforma íntima. Aos seus bons pensamentos. Às boas ações. Então, na hora que você lê, que isso que você vê, que isso possa te trazer a paz. Na verdade, eu não pensei no que ia falar, né? A gente tá cunhando tudo do nada. Que isso possa realmente trazer a paz pra você. Trazer a boa vibração. Lembrar do Evangelho. Lembrar de Chico Xavier. Lembrar das coisas boas de Jesus. Então, essa é a ideia, né? Esse é o princípio. E aí, é isso aí, galera. Então, ó. Loja. Loja. Chama Violeta. Chama Violeta.com. Não é .com.br, tá? É .com. Aí lá você pode passar no cartão, no Paypal. O frete é fixo. Então, eles colocaram o frete por região. É até barato o frete. E você pode comprar lá. Fica à vontade. E lembra, depois de você comprar, de marcar a loja no Instagram. Que é loja.chamavioleta. Não esquece de colocar. E é bom também você comprar se você quiser fazer a caridade, né? É, porque a gente vai pegar uma parte da grana e vai doar pra caridade. E já vai estar sabendo que o seu dinheiro tá indo pra ajudar os outros. Que esse é o princípio, né? Então, é isso, pessoal. Não se esquece de beber a sua água porque a gente se comeu bom diariamente. A gente vai beber aqui. Muito obrigado. Valeu. E até a próxima.